Vocês sabem que antigamente tinha uns easter eggs muito louco aqui no rebaixados Elite Brasil E com o decorrer do tempo esses easter eggs foi saindo porque já dava pra pegar sem easter egg E hoje eu vou ver se tem como ainda pegar alguns easter eggs antigos que tinham aqui no rebaixados Elite Brasil Opa, e aí abençoados, vamos pro vídeo Já tamo aqui com o meu chevetinho amarelo Esse aqui é o meu chevetinho amarelo, chevetinho banana Esse aqui é o nosso grande banana esplanite, rapaziada É o grande banana esplanite, o nosso chevetinho, mano, chevetinho lindo amarelo, hein Fala tu, rapaziada, você não tá top, chevetão amarelo, mano, brabo demais, hein, rapaziada E, mano, seguinte, rapaziada, o que você vai fazer de nosso? Vamos começar a pegar os easter eggs aqui, os primeiros mais conhecidos, né, mano Os mais básicos, ó, você vem aqui de boa, na paz, senta aqui nessa cadeira aqui, ó Fica aqui suavão na nave, tá ligado? Você vinha aqui, se sentava aqui de boa, mano, antigamente, ó, ficava de boa Aqui, sentado, esperando alguém pra conversar, pra chegar, pra trocar uma ideia, entendeu? E aí apareceu um easter egg, mano, não sei se agora vai aparecer Não, nem apareceu um easter egg, rapaziada, na moral, véi Aí apareceu, pô, você encontrou o easter egg e ficou o carinha aqui sentado aqui do nada, né, meu mano Você tá doido, fio, olha aí, ó, top demais, viu Pegamos o easter egg do seu Zé E, mano, bora pegar o easter egg do seu Edilson agora, beleza, abençoado? Bora pegar o easter egg do seu Edilson, correto? E bora partir pra pegar o easter egg do seu Edilson agora E, mano, acompanha aí pra você ver os easter eggs mais top, mano Que é o final aí, tá ligado? Então, bora colar aí Os easter eggs antigos top mesmo, eu acho que não dá pra pegar Mas eu vou conseguir pegar, mano Vou dar um jeito de pegar esses easter eggs Vocês vão ver, vocês vão ver Vamos chegar aqui, ó E bora ver se ainda dá pra pegar o easter egg do seu Edilson, né, mano O easter egg do seu Edilson A gente vem aqui, ó, bonitinho Deixar o nosso grande banana splanite aqui Certo? Bonitinho aí, ó O nosso banana split, né Pronto, fica aí, bananão Daquele modelo brasileiro, correto? E vamos lá, rapaziada, vamos lá Vamos ver aqui, ó Segura, mano, ó Você vem aqui, não, acho que é do outro lado, na verdade, né, mano Acho que na realidade é do outro lado A gente vem aqui do outro lado, ó E aí, pega aqui bonitinho E aí, deixa aí, ó Daquele jeitão, bonitão, né Daquele modelo brasileiro Olha aí, ó Vai segurando, que top Você fica aí esperando, né Mano, antes Não sei se é só com o personagem principal Mas antes Você conseguia pegar com qualquer skin, mano Mas dessa vez Acho que tá demorando muito, velho Acho que não vai ter como pegar, não, rapaziada Infelizmente Não vai ter como pegar Vamos ficar parado aqui de novo E bora ver se não vai dar pra pegar Não é possível, né, mano Não é possível que não vai ter como pegar A skin do seu Zé, velho Acho que só tem como pegar com a skin principal Que a outra, mano Acho que não tem mais como pegar as duas Porque antes tinha um pequeno bug aí, mano Que você saia andando com dois personagens, tá ligado E agora eu acho que não tem como Na verdade eu acho que era três personagens Que você saia andando, velho Mas agora não tem como mais, ó Infelizmente Não consegue pegar um easter egg com o outro, né, mano Infelizmente, né, velho Eu vou pegar a skin aqui do Léo de novo, ó Vamos pegar a skin do Léo E bora tentar de novo Bom, rapaziada Aqui estamos com o Léozinho E bora ver aqui, mano Se a gente ainda vai conseguir pegar o easter egg do seu Edilson Aqui no Rebaixados Elite Brasil, né, mano Vocês sabem Que pra pegar o easter egg Vocês vêm aqui, ó Bonitinho, tal Vêm aqui, ó Encosta aqui Correto E aí vocês ficam parados aqui com o Léo, né, mano Eu tentei ficar aqui com o seu Zé Só que o seu Zé não foi, né, mano Eu não sei Se os caras colocaram um bloqueio pra poder não ir Ou se os caras tiraram o easter egg de vez aí De pegar o seu Edilson Até porque dá pra você pegar todos esses personagens É... No menu do jogo, né, mano Dá pra você pegar esses personagens aí No menu do jogo Meus amigos Caneta azul Entendeu, abençoado? Então Bora ver aí Bora aguardar pra ver, né Analisar É, mano Acho que não dá pra pegar mais não, rapaziada Infelizmente Não tem como pegar mais aí A skin aqui como easter egg, né, velho Vou aguardar mais um tempinho aqui Já já eu volto com vocês Apareceu, abençoado Pegamos a skin do seu Edilson Valeu, seu Edilson É nóis Fica aí agora, Leozinho Fica aí agora Que agora que a gente pegou a skin do seu Edilson Vou tentar pegar a skin do seu Zé com o seu Edilson Será que é possível? Vamos ver nesse vídeo agora, abençoado Vamos ver nesse vídeo aqui, ó O nosso chefe é top Skinemos, amiguinhos Então Bora partir, amigos Bora partir Pra oficina Pro barzinho ali do seu Zézinho, né E bora ver se a gente vai conseguir pegar o easter egg Meu cachorro louco, ó Chegamos aqui Pera aí Bonitinho Aí, ó Beleza Descemos aqui Show de bola Agora que a gente faz Se assenta aqui, né Bonitinho Pá Pera aí Aí, ó Cadê? Cadê? Aí, pronto Fica sentado aqui, ó Quietinho aí, seu Edilson Quietinho aí, seu Edilson Ou não vai aparecer o easter egg Né O que é que aconteceu? O que é que deixou de acontecer? Né É, mano Pelo que eu tô vendo Não vai aparecer o easter egg, né Mano Não dá pra pegar o easter egg aí Com o outro easter egg, né Mano Antes dava pra gente pegar o easter egg Com o outro easter egg Só que agora Não dá mais pra pegar o easter egg Com o outro easter egg Entendeu? Não sei se vocês entenderam Mas foi isso que eu quis dizer Que não dá pra pegar o easter egg Com o outro easter egg Agora só dá pra pegar o easter egg Com os próprios easter eggs Entendeu? Abençoados Então Tá aí, mano Pegamos aqui o easter egg, né Show de bola Agora vamos pros próximos easter eggs Quais os próximos easter eggs, genial? Só Tem o easter egg da Kombi Escolar Correio Tem essa mulher falando aqui das americanas, né Tudo bem Tchau, mulher pra você, né E, mano Vamos lá Primeiro eu vou pegar o Santana Correto Vou pegar o Santana aqui no sedã E vou tentar pegar o easter egg aí Do táxi Beleza, mano Vamos tentar pegar o easter egg do táxi Lembrando que todas essas skins Já tem como pegar, mano De boa Tranquilamente, né Então a gente vai tentar aí Pegar no táxi Fechou, abençoados Então Vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que demora é essa aí, ó Pronto Tá aqui o nosso Santaneira, né Pegamos aqui já o Santaneira Certo? E vamos lá tentar pegar agora O nosso táxi aqui Com o carrinho do táxi Né, velho Bora ver aqui Se vai dar certo Se não vai dar certo Subir aqui bonitinho Aí, ó Vamos botar de ré agora Aí Coisa boa E aí vamos parar aqui Nesse cantinho aqui, ó Aí, ó Aí De boa, rapaz Fica aí quietinho aí, ó Pega aí Chega um pouco pra frente Aí, ó Para aí Fica quietinho aí, mano Fica quietinho aí, mano Só para aqui, rapaziada Ficar esperando aqui um tempinho E aí automaticamente Já vai aparecer aí O nosso easter egg aí Do táxi, né, mano Geralmente Era assim que aparecia, né Rapaziada Só que eu não sei Se foi removido o sistema, né, mano Talvez pra deixar o jogo mais leve Talvez, né, mano Às vezes o cara tirou o sistema Já que já dá pra pegar normalmente Às vezes o cara Tirou o sistema aí Só pra deixar o jogo mais leve E ficar mais de boa, né, mano É, rapaziada Por enquanto, mano Não dá pra pegar mais Alguns easter eggs antigos Nessa versão Mas, mano Calma lá Que eu tenho um plano E eu vou ensinar vocês Como pegar os easter eggs antigos Agora nesse vídeo Beleza? Bom, pessoal Vocês vão pro Reblight, mano Vocês vão baixar aí O rebaixado Elite Brasil Light Fechou? Feito isso, mano Baixou o rebaixado Elite Brasil Light Agora você vai pegar os carros Que vocês querem, né, mano Meu celular tá vibrando muito Eu vou pegar aqui, mano O Santana Bora vir aqui em Sedan E bora liberar o Santana E já já eu volto com vocês Bom, abenço Bom, abençoado Elite, o carro não tá andando Bom, abençoado Aqui estamos no rebaixado Elite Brasil Versão Light, mano Vocês têm uma noção Não tem nem o Badozé Normalzinho aqui, velho Só pra vocês verem Tem só o mais antigo Mano, é bem antigo essa versão, rapaziada Mas tem o easter egg Vamos lá, mano Você vem aqui, ó No taque Eu vou ensinar pra vocês, mano Assiste o vídeozão Pra vocês entenderem, ó Vem aqui com o taquezinho bonitinho, ó Vem de ré De ré De ré De ré Parou aqui, ó Vocês param aqui bonitinho Pera aí Aí, ó Fica quietinho aqui no cantinho Nesse cantinho aqui Vocês ficam quietinho aí, ó Nesse cantinho aqui, mano Fica quietinho aqui, tá ligado Deixa eu pegar aqui o bichão Pronto Freiei E agora é só esperar, mano É só esperar E a mágica está feita, rapaziada É isso mesmo, mano Vocês vê que do nada Entra a plotagem aí Mano, vocês vê até o campo de futebol aqui, mano É antigo, rapaziada Tudo mais antigo aqui Na cidade, mano Tudo bem Bem mais antigo mesmo, tá ligado A cidade tá bem precária Só que aí, mano A cidade foi mudando, né, velho O prefeito foi melhorando a cidade E hoje a cidade tá bonita, né, mano Tá bonita Como é, né, velho A cidade linda, nova, né E, mano Agora eu vou pegar um do easter egg Mais brabo de todos, mano O mais hypado O mais querido de todos Qual é esse easter egg, Genel? Isso é o easter egg do caminhão Mano, mano Esse foi muito difícil De descobrir onde é que ele tava Tá ligado Então vamos lá, mano Pra quem não lembra, rapaziada Pra pegar o easter egg do caminhão Você vinha aqui, ó Parava aqui Tá Oxi Para aí, meu fio Para aí Pronto Você parava Estacionava um carro aqui Qualquer Aleatório E aí você vai vir aqui Pra esse cantinho aqui, ó Você vai vir pra esse canto aqui Tá ligado Vai andar Andar E andar E caminhar E andar E andar E caminhar E vai parar aqui em cima, mano Tá vendo Vai aparecer umas rodas aqui do nada, mano Aí você vai ficar aqui em cima E esperar um tempo, né, mano E aí vai apitar E aí quando apitar Vai aparecer o easter egg Tá ligado Ou então você poderia fazer o contrário Você vinha pra cá Subia Ficava aqui um tempo Esperava o apito E quando apitava Você colocava o carro lá no estacionamento E aí do nada Aparecia aí O easter egg do caminhão guincho Beleza, mano Eu não sei qual da forma que vai funcionar, né, mano Até porque Aqui, rapaziada É meio diferente Essa versão aqui Tá meio bugada ainda A questão do easter egg Porque às vezes aparecia Às vezes não aparecia, tá ligado Então tem que ver essa questão também, ó Tô aqui um tempão Não escutei apito, certo? Bora ver ali o taques ali agora É, vamos mexer no taques ali Pra ver se vai aparecer, ó Geralmente quando a gente mexe aqui no taques Ele aparece, né Então bora ver se ele vai aparecer aqui bonitinho, ó Deixa eu ver aqui Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Bora ver aqui certinho, ó Aê, pô Pronto Aí, rapaziada Apareceu aí, mano O nosso caminhão guincho aí, ó Daquele modelo brasileiro Aí o nosso easter egg do caminhão guincho, mano Que top, né, rapaziada? Mano Tem mais easter egg Só que eu não vou fazer Não vou Vocês sabem, né, mano É o do O da Kombi ainda, mano Só que o vídeo já tá ficando logo Vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês quiserem a parte 2 Eu trago com easter egg mais antigo ainda Beleza, abençoado Isso aí foi o vídeo Tamo junto É nóis Tchau, tchau Tchau